E aí, Gaganinha, como vocês puderam ver no título, esse daqui é meu novo cenário, ô! Zeranã não! Este é meu novo cenário, galera! Este é meu novo cenário! Este é meu novo cenário! Bom, galera, acho que vocês tenham gostado do meu novo cenário, porque onde que eu vou sentar vai ser meu... Os vídeos vão ser assim, ó! Vão ser assim, ó! E ainda, ó! Um sofazinho aqui bonitinho! Ali tem uma janela, ó! Olha, eu vou estar fechando aqui, pra não nos atrapalhar demais nesta gravação, tá, galera? Bom, é um seguinte... Ó, aqui assim, ó! Aqui, e aqui, ó! Assim, ó! Assim, ó! Esta daqui é minha katana, tá? Se vocês não sabem, eu coloquei este suporte aqui, ó! Aqui! Pra deixar a katana na parede, tá? Deixar a katana na parede! Eu lembrei que eu tinha a katana antes, era pra esta espada! A espada eu coloquei aqui! Aí eu pensei... Aí eu coloquei a katana no lugar que ia ficar a espada, até que ficou legal! Bem mais legal do que com aquela espada verde! Mas eu fui colocar ali! Ficou bem mais legal do que ficava ali! E a katana ali! Então... E... Então... Aqui tem meu apito, ó! Aqui, ó! Ó! É! Tem meu apito! Deixa ele aqui! E este foi o resultado! Eu não vou deixar fechar aqui! Não se importa, e já já eu vou mandar tirar este fio daqui, tá? Já já eu vou mandar tirar este fio daqui! Então, este foi o resultado final do meu novo cenário! E ali, ó! E ali, ó! Tem minha fotinha! E ali, ó! Tem meu quadro! E ali tem este cabo aqui, ó! Que... Já já vai ser... Eu estou prevendo tirar aquele cabo, ó! Aqui tem o meu diário de nome de Minecraft, e tal! É... 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 Aqui, ó! Minha letra de Minecraft não autorizada! Ó! Minha letra de Minecraft não autorizada! Tá! Aqui tem um dado! Aqui tem este carrinho aqui, meio diferente! Tá? Tal! E aí, galera! Esta daqui é a parte da gravação! Vocês vão saber o que tem atrás deste cenário, tá? Lá no Canadá! Este aqui não é o meu cenário do Canadá! É hoje que eu vou no Canadá! Então! Este aqui não é o meu cenário do Canadá! Não! Não estou no Canadá ainda! Este aqui é o meu cenário da minha casa, tá? Que eu resolvi fazer um cenário! Espero que vocês tenham gostado daquela capitana ali! Porque eu dei mal trabalhinho para colocar estes boards aqui! Sério! Demorou cerca de umas... Uma hora! Sério! Não foi eu que coloquei, tá? Foi meu vô! Muito obrigado, vô! Muito obrigado, cara! Então! Este foi... Este é o suporte! De que? Quando eles colocaram para... Para a TV! Para a TV! Aí eu coloquei para a Katana, tá? Era o suporte de TV! Eu resolvi colocar como tinha sido aqui! Para a Katana! Na verdade, para aquela espada ali! Aí eu resolvi colocar a Katana! Bom, galera! Este foi o vídeo de hoje! Pera um pouco eu vou estar trocando aqui! Pera um pouco! Vai ser assim nos vídeos! Assim! Assim! Tipo, eu vou fazer uma breve... Uma breve encenação! Nos vídeos daqui! Breve encenação! Pera um pouco! Vai ser assim, ó! Que a câmera vai ficar, ó! Não, ainda não está certo! Pera um pouco, galera! Deixa eu colocar do jeito que vai ficar mesmo! Tem que ficar assim! É! Assim! 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 Porém, um pouco mais para baixo, assim! Deixa eu acertar a câmera! Certo? Bom! É assim, ó! E aí, agora minha beleza! Não! Errado! Isso é errado! Coloquei errado! Vai ficar aqui, assim! Aí eu não sei como que eu vou colocar! Depois eu checo aqui! Mas, então! Essa daqui é a Alcenário! Espero que vocês tenham gostado do vídeo! E eu fui! Tchau!